A Comissão do Cumpra-se da Alerje se reuniu durante audiência pública para discutir a questão do transporte de animais domésticos em aeronaves aqui no estado do Rio de Janeiro. A apelidado de Leijoca, em alusão ao cachorro da raça Golden Retriever, que veio a óbito após ser submetido de forma equivocada a exaustivas horas de voo, o projeto tem o objetivo de estabelecer regras para que esse tipo de serviço seja ofertado com mais segurança e bem-estar animal. O encontro teve a participação de diversos órgãos, como o PROCON, OAB, Ministério Público, Conselho Regional de Medicina Veterinária, representantes das empresas aéreas e de defensores da causa animal, que apresentaram contribuições para a construção do PL. Pedro Mara, tutor do simpático Marola, costuma viajar o mundo com seu campanheiro. Confessou não ter coragem de despachar o animal em compartimentos de carga. Mesmo assim, falou sobre a importância de se discutir uma legislação que leve em conta um tratamento mais humanizado para o transporte dos animais. Eu, pessoalmente, não tenho nada de coragem de colocar o cachorro para embarcar e ser tratado como a gente ouve falar por aí. Ficar numa caixa, sobretudo ele, que é um cachorro muito grande, que se mexe muito, que gosta de atenção. Ficar muitas horas sem, enfim, em temperatura extrema, sem água, sem nenhum tipo de atendimento, não ter um profissional para um tipo de emergência. Então, muitas vezes a gente faz distâncias muito longas porque a gente não tem nenhuma confiança de colocar o animal nas companhias aéreas e ver como é que ele seria tratado. E aí o resultado são essas pequenas tragédias que de vez em quando vem à tona, mas são tragédias anunciadas, como a que aconteceu recentemente com o Joca. Os representantes da Agência Nacional de Aviação Civil e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas se colocaram à disposição para discutir melhorias do serviço. Relataram que já existe uma portaria aberta para discutir adequações nos processos operacionais e que hoje as companhias seguem as determinações previstas na lei federal e nas normas internacionais. Segundo dados apresentados, em 2023, cerca de 80 mil animais foram transportados em todo o país. Destes, cerca de 8% foram levados nos compartimentos inferiores das aeronaves. A ABA tem acompanhado as discussões em torno deste tema, não só contribuindo com a ANAC, que está fazendo também discussões e abriu uma consulta setorial para melhoria de processo de transporte de animais, mas também estamos participando da discussão do projeto de lei federal de número 13 de 2022, que foi aprovado recentemente, mais precisamente no dia 8 de maio pela Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado federal Fred Costa, e que trouxe aí duas principais inovações. O primeiro é um oferecimento de um serviço de rastreamento de animais, e o segundo é a vedação do transporte de animais no porão das aeronaves. Autor da proposta, o deputado Carlos Mink, destacou as 12 sugestões que serão incorporadas à Lei Joca. Entre elas, a previsão de que nos aeroportos tenham espaços dedicados para que os animais possam sair das aeronaves durante as conexões, que seja vedado o transporte no compartimento de cargas e que exista o acompanhamento contínuo de veterinários durante a viagem. O parlamentar também destacou que pretende levar algumas dessas sugestões para serem discutidas em âmbito federal. Foram feitas 12 sugestões que nós vamos incorporar no projeto de lei, outras que nós vamos enviar para Brasília, porque isso está sendo outro projeto, mas sobre o mesmo tema, está sendo discutido no Senado, e outras sugestões serão enviadas para a consulta pública, que a ANAC, que também participou de forma remota da audiência, está fazendo. Entre as sugestões feitas e que nós incorporamos, tem várias questões. Questões, por exemplo, do acompanhamento veterinário, questões de hidratação dos cães, a questão da temperatura é muito importante, as condições, por exemplo, para o tutor, o dono, no caso de escala, poder ver esse animal, dar um conforto para ele, porque muito do estresse é um ambiente completamente diferente do ambiente diário que esse animal tem. Então foram feitas muitas sugestões, nós vamos incorporá-las todas ao projeto, assim como as sugestões para o Congresso e para a consulta da ANAC.